Salve minha rapaziada, e hoje estamos aqui pra conhecer o trampo do Vinícius Narciso, mano Um artista muito foda aí, e pelo que eu tô vendo aqui no canal dele, mano Ele faz uns vídeos aqui, além de lançar os clipes também Uns vídeos, mano, tocando as músicas no saxofone, é isso mesmo? Fiquei até curioso aqui, mano, bora ver Caralho! Nossa, muito foda, mano Caraca Vou ficar o vídeo inteiro vendo esses vídeos dele, trocando no saxofone, mano Não vou nem ver o clipe dele Ó, vamos ver essa aqui do Kia Porra, tem que ver pulmão aí Oh, cara, desenrola no saxofone, é saxofone? Eu acho que é o trompete Nossa, sax tenor, tá aqui, ó Não, no saxofone tenor, é isso aí, saxofone Caralho Carabíssimo, mano Vamos finalizar aqui, então, já que eu ouvi quase todos Vamos ver esse aqui do Orochi, então Amor de fim de noite Vamos fazer logo um coral aqui, então Vou cantar junto, vai Vai ter saxofone, o Orochi cantando e minha voz A nova ópera do Beethoven vem em peso Pronto Lindo, né, mano? Pra gente começar o vídeo como? Emocionante Música que cativa a nossa alma, rapaziada Rampesco cantando, mano, é sinônimo de sucesso Mas enfim, família, ó Tamo aqui pra conhecer o trampo do Vinícius Narciso Não os... ele tocando saxofone Mas também conhecemos aí Vemos que o moleque tem talento no instrumento também Mas tamo aqui pra conhecer o trampo musical dele Ele cantando, mano Ele lançou um clipe aqui já, aqui, ó Princípio Mas hoje tamo aqui pra reagir ao clipe dele controle, mano Lembrando que o link desse som vai tá aí na descrição Então é muito importante tu passar lá E dar uma moral pro trampo do cara, mano Comentar que veio por mim Deixar o like pra apoiar o trampo aí do cara independente, mano Tá correndo atrás do som Tá fazendo o som aí Porra, de amor, de coração, de verdade mesmo Então, mano Muito importante te apoiar esse tipo de artista Vai lá, comenta aqui pra mim Que tem grande chance de eu mandar um salve pra vocês E se tu aí, artista Quer que eu faça um react do teu som aqui no canal Quer que eu faça uma divulgação da tua música também E-mail tá aí na tela E aproveita que tá rolando desconto lá, mano Por tempo limitado Estava e-mail em dúvida Ah, será que eu fecho ou não? Mano, agora é hora Vai lá ver os preços Que bagulho tá, ó Supimpa Chama lá Supimpa é foda, né? 3, 2, 1, bora Tá boa Bagulho é um... Vendril Bagulho... Abraão, tá aqui Ok Ok Tipisão, hein Tudo bagunçado E nós desenrola É, drill Com essas mentiras Nós não se enrola Tudo bagunçado E nós desenrola Fora do controle É nós que controla Com essas mentiras Nós não se enrola Por isso que não damos bola Ó, tu vê que, mano Uma estética é diferente, né, mano No drill é raro A gente vê o pessoal Cantando mais assim, né Faz uma melodiazinha É mais raro a gente ver isso Normalmente a gente vê o pessoal No drill rimando Mais tipo seco assim, né, mano E ele vê um bagulho Mais cantado Da hora, mano Voando leve igual bem te vi Ela fala ainda bem que te vi E tu vê que no clipe Ele realmente não usou 10, né Ele usou 11 E o nome da camisa Estava em início Camisa do Corinthians Aí, ó O moleque é corintiano Não que eu entenda Alguma coisa de futebol E isso faça alguma diferença Pra mim Mas é fato O cara é corintiano, aí Tu vê que eu ajeitei a postura Bem na hora Eu sento na cadeira Sempre assim, mano Não dá Vou ficar velho E virar corcunda Mas esse verso foi foda, mano Só coluna reta Pra mim não é postura Visão, mano Nossa, ele escreve demais, mano Porra Ok Aham, aham Yeah, yeah, yeah Vício Narciso, você é amor Você pode ir pra que na rua A gente mata Tudo bagunçado e nós desenrola Fora do controle É nós que controla Com essas mentiras nós não se enrola Por isso que não damos bola Tô bagunçado e nós desenrola Fora do controle É nós que controla Com essa mentira nós não se enrola Por isso que não damos bola Foi nessa vida quem já foi O que não é que se perdeu Pelos caminhos dessa vida Sem saber o que aconteceu Mas com essa vida eu fui capaz E pra vitória eu fui apresentado É que você só vai colher Se tu tiver planado Tudo bagunçado e nós desenrola Fora do controle É nós que controla Com essas mentiras nós não se enrola Por isso que não damos bola 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 Uma salva de palmas Todo mundo aí, mano Batendo palmas Que bagulho tá porra Porra Mano, me surpreendeu real, mano Não esperava um bagulho ali nesse nível, mano Porra, dá a hora de verdade, mano Tá de parabéns pelo trampo aí É o mano Vinicius Narciso Caralho, mano Você tem que real escutar o som desse mano Porque O cara tem um talento escondido aí Porra, gigante E o clipezão também, mano Tipo Tu vê que tá É um clipe simples, né, mano Tipo, acho que é ele no metrô ali Ele Aqui, ó É um bagulho na cidade mesmo Aí tem umas cenas dele no estúdio Tipo, tu vê que o clipe, ó Aí que é um estúdio fotográfico Ele cantando Tipo, tu vê que não são cenas muito elaboradas, né Tu vê que não tem uma grande produção Mas tu vê como a forma que o mano gravou o clipe Tu vê que tem um conceito da hora Tipo, ó Isso aqui de ter uma borda preta aqui Tá, não é Você pode pensar assim Nossa, uma borda preta Grande coisa Mas tu vê que traz a estética do clipe isso Mudar as proporções, tá ligado? A forma como ele colorizou também A edição do clipe aqui Tipo, as cores estão da hora Tipo, tudo, mano A forma como o cara gravou ali Tu vê que tudo se encaixa muito bem também E combinou uma coisa com a outra O clipe, com a música Mano, tá de parabéns De verdade Eu tinha muito trampo Quero ver geral, mano De verdade, geral Vamos lá ver o clipe do parceiro aí Muito foda mesmo Se inscreve no canal aí Ativa o sininho E um beijo, família Tamo junto Até o próximo vídeo Ok? Ok?